Então, essa batalha toda está no plano espiritual, meu irmão. Quando a pessoa comete, eu lembro que a primeira vez que eu visualizei isso, eu não acreditava. Eu via pessoas endemoniadas, eu achava que era teatro, era só para tirar dinheiro do crente. Tem também. Entendeu? Tem, pô. Tem, mas não tem muito. Mas aí, eu achando aquilo, um dia, no ano novo, no Recreio de Bandeirante, eu estava indo para casa, olho na minha frente um casal e, de repente, aquele cara taca o copo de cerveja dele no chão e dá um grito. Ah, e tal. Aquela coisa toda, já gritando e tal. A mulher um pouquinho mais à frente, meio em êxtase, meio a... A mulher andando, ele um pouquinho atrás, eu olhando aquilo e tal. Daqui a pouco, o cara vai na direção da mulher e pega o cabelo dela, puxa o cabelo dela e taca lá no chão e ela cai perto do parele. Eu parei o carro logo em cima para tomar uma atitude e, quando eu parei o carro, aquele cara começou a se envergar todo e caiu de joelho no chão e ficou olhando para cima e gritando. A mesma cena que eu tinha visto em alguns momentos que falavam que eram demônios e isso aqui, eu falei, pô, o pai fez eu ver, é real. E aí eu fiquei da minha forma, eu novo convertido, eu não tinha nenhuma experiência daquilo, eu ainda estava duvidando de tudo. Eu fiquei da minha forma falando com ele e daqui a pouco, o cara voltou ao normal, a mulher também, eles deram a mão e continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Caralho! Como se nada tivesse acontecido, meu irmão. Aí eu falo para vocês aqui agora, vamos sair daqui amarradão, eu vou com vocês, vamos ali na Cracolândia ou em qualquer lugar comigo agora e vocês vão ver quantos demônios vão se manifestar. Vamos lá, só para você ver. E vamos ver se eles saem ou não saem. Entendeu? É real, varão. O mundo espiritual existe. Entendeu? É real. Então, essa corja, essa elite global que está no topo, Satanás está cobrando para eles almas e eles provocam matança de massa. Entendeu? Só que eu creio que o Brasil sai luz e aqui nós vamos proteger o nosso povo. Eu creio. Entendeu, meu irmão? Eu creio. Tchau. 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 Tchau.